Chega junto que eu vou lançar a braba, 470 milhões, Conselho Deliberativo do Flamengo se reúne para aprovar maior patrocínio da história do futebol brasileiro. Rubro Negro pode dar pernada no porco para contratar atacante TT ao Galatasaray da Turquia. Saiba qual foi a reação de Zico ao ser interpelado sobre Gabigol, que quebrou o silêncio após aparecer vestido com a camisa do Corinthians. E problema para o Mengão, aqui em Manaus. Te prepara, hein? A partir de agora, ó, é tudo nosso. Já chega largando o like, se você ainda não se inscreveu, inscreva-se, o botãozinho está aqui abaixo. E não esqueça de acionar as notificações para o YouTube no seu smartphone, para não perder nenhum de nossos conteúdos. Todos os dias tem vídeos novos com as principais informações e notícias mais quentes do Mengão. Já marcando presença aqui na capital amazonense para a partida desta quarta-feira na Arena da Amazônia, em Manaus, entre Amazonas e Flamengo, jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Lembrando que o Rubro Negro tem a vantagem do empate, porque venceu a primeira partida no Maracanã pelo placar de 1 a 0. Inclusive, vocês estão percebendo, eu normalmente gosto de fazer os meus vídeos na rua, até para mostrar a cidade, dar uma ambientação. Eu quero até agradecer enormemente aos torcedores do Flamengo, que mesmo já de madrugada me recepcionaram aqui no aeroporto. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês. E ao longo do dia, também, a galera se manifestando através das redes sociais, dando as boas-vindas. Muito obrigado. Pelo carinho não esperava outra coisa, até porque a população amazonense é, tradicionalmente, muito calorosa, muito acolhedora. E quanto mais, a nação rubro-negra. Aqui no Amazonas, somos todos, menos alguns. Manaus é Mengão. E o Flamengo, que não vai encontrar uma boa atmosfera, literalmente, aqui na capital amazonense. Até porque vocês podem perceber, eu não estou lá na rua justamente porque está chovendo. Até para poder preservar o equipamento, tive que gravar aqui de dentro do hotel. Agora, nesse momento, já não chove com tanta intensidade, né? Foi uma pancada muito forte no início da manhã, durante a madrugada também. Choveu bastante aqui em Manaus. E é este o grande problema. Você vai dizer, ó, Manaus choveu, que novidade que tem isso, né? Que sempre chove. Mas está chovendo além da intensidade normal. O volume de chuva é superior ao previsto para o mês de maio, né? E mais, já há alguns dias está chovendo. Aliás, cara, o que está acontecendo com o planeta, hein? Porque aqui em Manaus mesmo, no ano passado, tivemos uma gravíssima seca, uma baixa do nível do Rio Negro, que causou, inclusive, calamidade pública aqui na capital amazonense. Agora, enchente no Rio Grande do Sul. Meu Deus, hein? Mas a verdade é que nos últimos dias tem chovido muito forte, inclusive causando transtornos à população local. Chegou-se até a colocar em xeque a realização da partida na Arena da Amazônia. E, de qualquer forma, o jogo está mantido, tá? O jogo está confirmado para esta quarta-feira. Inclusive, o Flamengo manteve a sua programação. Chega amanhã, no final da tarde, aqui a Manaus, e ficará concentrado para a partida de quarta. Eu tenho certeza que, com a colaboração calorosa da torcida do Megão, tomara que não esteja chovendo amanhã, para que os torcedores possam apresentar toda aquela festa, né? Todo aquele espetáculo que fizeram, por exemplo, na chegada do Flamengo para a estreia do Campeonato Carioca, diante do Aldax. Mas, sim, a chuva é preocupação, principalmente por conta da qualidade do gramado. Eu, por exemplo, acompanhei alguns trechos, né? Os melhores momentos da partida em que o Amazonas empatou com o Paissandu. Inclusive, o Matheus Serafim fez o gol do Amazonas. Tem que tomar cuidado com esse moleque. Esse moleque é bom de bola. O Flamengo tem que abrir o olho com ele. E ele fez um salseiro pelo lado esquerdo do ataque do Amazonas e estava jogando pelo lado direito, né? Contra o Paissandu. Então, é bom a galera ficar atenta com relação a isso, a possibilidade até dele trocar de lado, né? Explorando o lado esquerdo do sistema defensivo do Flamengo. Mas, cara, eu fiquei estarecido. Gramado muito ruim, mas muito castigado. Até porque o gramado passa muito tempo encharcado, não consegue aquele chamado poder de recuperação. Teve jogo no sábado, né? E não tem tempo hábil para recuperar o gramado, para a partida de quarta-feira, né? Gramado, lamacento em alguns setores, inclusive do campo. Isso pode, logicamente, prejudicar. Ah, não, mas o gramado é ruim para os dois. Não, o gramado é pior para o time que é mais técnico, para o time que toca mais a bola, né? E que tem maior posse de bola, que fica mais tempo. Com a bola no pé. Isso é óbvio. Isso sem contar que pode machucar, pode lesionar os jogadores do Flamengo. Acredito que a comissão técnica do Flamengo já está de posse dessas informações. E você, o que acha? Deixe abaixo o seu comentário. E antes de partir para o próximo assunto, lembrar a você que já estamos no WhatsApp. Você que não sai do Zap para nada que eu sei, tem mais um motivo para não precisar sair. Qual é o comentário fixado? Clique no link. Entre no canal do Zap, aperte o botão seguir e pronto. Sem precisar sair do Zap, você receberá todas as notificações das novidades no canal, no YouTube, na fanpage, no Facebook. Vídeos novos publicados, conteúdo exclusivo, promoções de nossos colaboradores e parceiros, lives. Então não perca a tempo e não vá dar mole. Fala o comentário fixado. Clique no link. Entre no canal do Zap. Repete o botão seguir e faça parte do canal Mauro Santana também no Zap Zap. E o Galinho Zico foi procurado pela redação do jornal O Globo para repercutir a situação do Gabigol, que ontem quebrou o silêncio, aquela entrevista chapa branca, né? Em que ele falou o que ele queria falar, né? Foi perguntado sobre o que ele queria responder, né? E no meu entendimento teve um efeito pior do que se ele tivesse ficado calado. Mas isso aqui é um assunto para daqui a pouco. Mas a redação do Globo entrou em contato com o Zico e Zico não quis se pronunciar a respeito, né? Nenhuma chance foi que ele se limitou a dizer o Zico em resposta ao blog do Globo que tentou fazer aí o contato para tirar aí uma declaração dele ou opinião a respeito do que aconteceu. Romário, por exemplo, que passou pelo Flamengo, teve uma passagem entre 1995 e 1999, em que em 240 jogos marcou 204 gols, né? Inclusive, é o quarto maior atilheiro da história do Flamengo, acima, inclusive, imediatamente, né? Acima do Gabigol, que é o sexto colocado. E o Romário foi taxativo e eu não vi problema nenhum. Ele não ofendeu o Gabigol, não falou nada demais do Flamengo. Ele disse que está certa a diretoria impunir porque o Flamengo é maior do que qualquer coisa. E para mim, definiu. O Zico poderia ter se pronunciado. Eu acho que até que deveria ter se pronunciado, mas opção, né? E é o nosso rei, então, amigo, o Zico sempre tem razão, né? Mas o silêncio também é resposta. A gente sabe que o Zico sempre foi um defensor ferrenho do Gabriel Barbosa. Aliás, sempre se disse fã do Liu Gabi, né? E o fato do Zico não ter se pronunciado, né? Existem duas considerações que a gente pode tirar, né? Duas conclusões que a gente pode tirar. Primeiro, ele evita falar até para não botar lenha na fogueira, né? Caso ele venha reprovar o jogador, vai colocar o jogador ainda mais em rota de colisão com a torcida, né? E segundo, né? Talvez não querer defender o atleta por entender que realmente houve um desrespeito à instituição Flamengo e, principalmente, a nação rubro-negra. Zico que sempre teve uma profunda reverência à torcida do Flamengo. Então, eu entendo dessa forma que Zico não quis se pronunciar pelo fato de que ele entende que o jogador errou, né? E não tem como defendê-lo, né? Mesmo que o Zico o quisesse, né? Pelo menos é a minha situação. E sobre o Gabigol, sinceramente, pra mim foi um tiro que saiu pela culatra. Ele fez... Eu não entendo por que ele não usou a mídia oficial do Flamengo pra se pronunciar. Pra fazer o pronunciamento do Chapa Branca que ele fez, né? Pra essa entrevista de passa-pano que ele deu, era melhor utilizar a mídia do clube. Pelo menos a gente entenderia. Não, pô, a mídia oficial do Flamengo. Os caras não vão apertar o Gabigol. Porque, cara, do jeito que foi, pra mim foi pior do que ele não ter se pronunciado. E outra, né? Aí ele pediu desculpas por estar usando a camisa do Corinthians. E as outras camisas que ele usou e não vazaram, né? Ele deveria ter pedido desculpas também. E pelo fato de ele estar fazendo churrasco... Ah, mas tava no dia de folga. Lohan, no dia de folga, tava treinando pra aprimorar a forma física. O Gabigol ficou 66 dias sem jogar. Gabriel Barbosa ficou 45 dias afastado por conta da punição da Associação Brasileira de Controle de Dopagem. Por que ele não utilizou esse dia de folga pra agilizar a sua forma física? Que está péssima. Ele está se arrastando em campo. Ele deveria pedir desculpas por isso também. Além de outras situações que ele deveria também ter pedido desculpas à torcida do Flamengo e não fez. Vai entender que ele acha que tá certo, que tá sendo injustiçado. Mas eu quero saber a sua opinião a respeito, né? Sobre o silêncio do Zico e também sobre a entrevista que ele concedeu ontem, né? Que foi publicada no All Sport. Deixe abaixo o seu comentário. E antes de partir para o próximo assunto, você com certeza já sabe o que é portabilidade de energia. Porque você pode escolher de onde vem a energia que você consome. E mais, ainda pode escolher quanto você quer pagar por ela. As grandes distribuidoras não querem que você saiba. Porque elas compram a energia mais barata das produtoras e vendem mais caro pra você. Mas você pode comprar direto de quem produz. É o caso da Green Energy. Que produz energia limpa, renovável, abundante e barata. Que é a energia solar. Você não precisa instalar nada na sua casa e pode ter uma economia de 10% a 15% na sua conta de luz. Que a gente é obrigado a pagar todo mês. E com certeza é a sua grande dor de cabeça, né? E tá entendendo por que eles não querem que você saiba? Olha quanto você já poderia estar economizando. Mas você pode obter maiores informações com o Vitor Almeida. Que é representante autorizado da Green Energy através do DDD 21 972 996633. O link está aqui no comentário fixado do vídeo. Para saber a disponibilidade do serviço na sua região. E também obter um orçamento sem compromisso. A Green Energy. Energia solar para todos. E o Flamengo que pode dar uma pernada no Palmeiras. Que já estaria praticamente acertado com o atacante TT. Ponta direita. Atleta revelado pelo Grêmio. E que atualmente está vinculado ao Galatasaray da Turquia. Até junho de 2027. Ele que não vem sendo aproveitado. Vem atuando como reserva. Se eu não me engano não tinha uma partida como titular. Foi no dia 29 de fevereiro. E mesmo assim foi substituído no intervalo da partida. E como ele chegou a custo zero após encerrar o seu contrato com o Shakhtar Donetsk. Da Ucrânia. Tendo sido emprestado ao Olympique Lyon da França. E também ao Leicester City. Da Inglaterra. Logicamente que o Galatasaray não iria pedir uma fábula pelo atleta. Que atualmente está avaliado. Embora tenha caído bastante o seu valor de mercado. Até pela sua atual condição de não estar sendo utilizado pelo clube turco. Mas segundo o portal alemão Transfermarkt. Os seus direitos econômicos estão avaliados em 14 milhões de euros. O Palmeiras teria chegado a um acordo de empréstimo do atleta. Até junho do ano que vem. Com um valor fixado em 8 milhões de euros. Para aquisição de 50% de seus direitos econômicos. Caso quisesse ficar com o jogador em definitivo. No entanto o Flamengo teria entrado em contato com o staff do atleta. Que negou que já esteja tudo certo com o Palmeiras. Eles negaram que já haja um acerto tácito. Que não haja possibilidade de uma reviravolta. O que o Flamengo fez? Entrou em contato com o Galatasaray. Para saber aí a situação do jogador. E qual seria a possibilidade de o Flamengo entrar na parada. Inclusive o Flamengo se disponibilizando a pagar em sua totalidade o salário do TT. Que atualmente é segundo o câmbio atual de 700 mil reais mensais. Valor elevado. Para um jogador de 24 anos inclusive. Mas que está dentro da realidade do Flamengo. O Flamengo inclusive paga muito mais do que isso. Paga o dobro disso para jogador que fica no banco de reservas. Então não seria problema para o Flamengo. Mas sim, o Flamengo pode dar uma pernada no Palmeiras. E atravessar essa negociação com o TT. Outro clube que também corre por fora é o Bahia. Que agora é amparado financeiramente pelo Grupo City na Inglaterra. E você, o que acha? Deixe abaixo o seu comentário. E antes de partir para o próximo assunto. Lembrar a você que o Mercado Livre é parceiro do Mengão. E um dos principais produtos do Mercado Livre é o Mercado Pago. Um aplicativo que você baixa no seu celular. Abre a sua conta. Solicita o seu cartão e já começa a movimentar. Fazendo pagamentos, compras com total proteção e segurança. Pelo site do Mercado Livre. Por exemplo, além de recarga de celular. E recarga de cartão de transporte. Como é o caso do Rio Card. No Rio de Janeiro. E sabe o que é melhor? Realizando a sua primeira movimentação. Sendo ela superior a 40 reais. Você ganha um super desconto de 10 reais. Não vai perder essa, né? Então baixe o Mercado Pago. Abra a sua conta. Solicite o seu cartão. Já comece a movimentar. E dá aquela moral esperta para quem é parceiro do Mengão. E o Conselho Deliberativo do Flamengo. Convocou uma reunião extraordinária. Para a noite desta segunda-feira. Na sede da Gávea. Na Avenida Borja de Medeiros. Na Lagoa. Para avaliar a proposta da Pixbet. Que é a atual patrocinadora máster do Flamengo. E que por conta de uma cláusula. Que tem no contrato de equiparação. A situações anteriores. De patrocínios. De outros clubes. Do futebol brasileiro. Existe essa cláusula. Que o Flamengo pode reivindicar. A equiparação. Sabe-se. Que isso inclusive foi bastante alardeado. Que vai de Bet. Que é a concorrente direta. Da Pixbet. E que é a patrocinadora máster do Corinthians. Estaria pagando 120 milhões. Anuais. Para o clube paulista. Em um contrato de 3 anos. E aí o Flamengo conseguiu chegar. A um acordo. Com a Pixbet. Um novo contrato. O atual é de 2 anos. O novo contrato. Seria de 4 anos. Sendo que. No primeiro ano. Haveria um aporte de 105 milhões de reais. Ou seja. 20 milhões a mais. Do que os 85 milhões. Do contrato atual. No segundo ano. Esse aporte seria ainda maior. De 115 milhões. E nos dois últimos anos do contrato. 125 milhões de reais por ano. Fazendo um total. Você fazendo aí uma continha básica. 470 milhões de reais. Quase meio bilhão de reais. Pelos próximos 4 anos de contrato. Há quem da oposição. Torça o nariz. No sentido de que. O Flamengo. Poderia lucrar mais em patrocínios posteriores. Já que. Esse mercado. Vamos dizer assim. Está expandindo o mercado das bets. No entanto. Permanece a cláusula. De que caso haja. Uma inflação. Vamos dizer assim. No mercado. Desse patrocínio. Que o Flamengo possa reivindicar. Mais uma vez. Um reajuste. Negociar um novo reajuste. Né. Com a PixiBet. Então. A tendência. É de que sim. O novo contrato. Seja votado. E aprovado. Pelo Conselho Deliberativo. Que vai se reunir. No ginásio. Hélio Maurício. Na sede. Rubro Negra. E você. O que acha? Deixe abaixo. O seu comentário. Se você quiser saber mais sobre o canal. Ou propor parcerias. Onde o zap para o número que está aqui na descrição do vídeo. Não saia sem antes deixar o seu like. Gostou do vídeo? Então compartilhe com a galera. Mas não vá embora. Está vendo uma dessas janelas que apareceram? Clique em uma delas. E continue acompanhando o nosso canal. Combinado? Despertando paixões. Movendo multidões. Direto de Manaus. À espera do Flamengo. Este. É o Mengão.